Imagem feita pela Apolo 10 durante sobrevoo na superfície lunar, 1969. A NASA revelou uma gravação com uma música estranha, que a equipe da Apolo 10 ouviu em maio de 1969 durante o voo do lado escuro da Lua, sem contato de rádio com a Terra. O comandante do voo, Thomas Stafford, o piloto do módulo de comando, o John Yolng, e o do módulo lunar, Eugene Sernan, fizeram a viagem durante um teste geral antes do primeiro desembarque em 21 de julho de 1969, quando na missão Apolo 11 Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua. A gravação de assovios agudos, com um total de uma hora de duração, foi apresentada na noite de domingo na série Os Documentos Inexplicáveis da NASA, do canal de televisão a cabo Discovery Channel. Os sons foram registados e transmitidos para o centro de controle, em Houston, Texas, Sul, onde foram transcritos e arquivados. O áudio surgiu em 2008 e só pode ser ouvido pelo público agora. Você ouviu isso? Esse apito, diz Eugene Sernan na gravação. É realmente uma música rara, continua o astronauta, enquanto sua nave sobrevoava ao lado escuro da Lua a 1500 metros sem qualquer contato de rádio com a Terra. Os três astronautas julgaram o fenômeno muito estranho e debateram se informariam seus superiores no centro de controle, por medo de não serem levados a sério e comprometerem seu futuro de participar de novas oportunidades de voos espaciais, segundo a Discovery. Por mais raros que possam ter sido aqueles sons, não tem uma origem extraterrestre, insistiu a NASA. Um engenheiro da agência espacial entrevistado durante o programa explicou que as rádios das duas naves, o módulo lunar e o módulo de comando, que estavam ancorados, criam interferência entre elas. Esta explicação foi contestada pelo astronauta Al Ordem, comandante do módulo de comando do Apolo 15. A lógica me diz que se algo foi registrado ali, deve haver algo ali, afirmou no programa. Johnny Olney chegou a fazer uma caminhada lunar como comandante da missão Apolo 16 e Eugênio Sernan, comandante da Apolo 17, foi o último homem a pisar na Lua. Ao todo, 12 astronautas caminharam sobre a superfície do satélite da Terra. Obrigado. 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 Obrigado.